Bom, boa tarde. Muito obrigada, Oswaldo, pela sua gentileza, pelo convite. Obrigada a vocês pelo interesse. Parabéns pela Feira do Livro. Essa Feira do Livro é antiga, não é? É a décima terceira. Eu acho que já vim alguma vez aqui, numa Feira do Livro. Mas minha vida está marcada por antes e depois da Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade, tudo parece muito tempo atrás do que tinha antes da Comissão da Verdade. Bem, vou tentar falar pouco, porque a minha experiência de conferências é que todo mundo ouve com muita paciência, mas a hora mais interessante é o debate. Então, vou tentar não exagerar, não abusar da paciência para vocês poderem falar também e debater. Primeiro, o Oswaldo tem razão. Quando ele me convidou, eu ignorei essa parte, o que diz o momento político atual, fiquei só por um Brasil cidadão, porque eu não sei discutir o momento político atual. É claro que na hora que a conversa rolar, eu vou dando meus palpites, mas fazer uma conferência fundamentada sobre isso, eu não sei. Então, talvez o que eu pensei em falar, e que então pode nos conduzir até um debate sobre o momento político atual, é sobre as raízes do profundo conservadorismo brasileiro. A sociedade brasileira é uma sociedade muito vital, muito plural, culturalmente ela é muito múltipla, eu não tenho nenhum desprezo pela sociedade brasileira, acho uma sociedade extraordinária. Mas, nos momentos críticos, é uma sociedade que tende a soluções conservadoras. Então, deixa eu fazer uma rapidíssima passagem aqui, por alguns momentos importantes, não vou fazer a história do Brasil, nem saberia, nem sou historiadora, mas algumas passagens que eu acho que são paradigmáticas, para a gente entender que o nosso conservadorismo é uma espécie de conservadorismo inercial, é uma sociedade que fez mudanças sem fazer rupturas nunca. E as rupturas são muito importantes do ponto de vista das marcas simbólicas que elas deixam. Então, um exemplo que é bem conhecido, aqui deve ter estudantes de história, um exemplo que é bem conhecido é que o Brasil, entre os países livres do Ocidente, foi o último a abolir a escravidão. Do lado de cá, das Américas, o único que demorou mais para abolir a escravidão foi o Haiti, que na época, acho que ainda não era livre. O Brasil teve 300 anos de escravidão. É uma barbaridade, três séculos, do século XVII ao século XIX, do XVI ao XIX, perdão, ao final do XIX, em 1888. E mesmo houve movimentos abolicionistas, houve algumas revoltas de escravos, uma delas muito importante na Bahia, a Revolta dos Malê, com repressão violenta e mortes, e eles fugiram para o Rio de Janeiro. Aliás, está na origem da história do samba, que algum dia é um assunto que eu gostaria de falar, que é uma pesquisa que me interessa, a história do samba no Rio de Janeiro, e o fim da escravidão. Mas, de qualquer maneira, sim, houve algumas revoltas reprimidas, houve, importante, sabe, abolicionistas, a gente sempre pensa no Joaquim Nabuco, porque o Joaquim Nabuco era um filho da elite pernambucana, era um homem letrado, estudou na Europa, e conseguiu fazer aquele livro maravilhoso, o Abolicionismo, um panfleto mesmo humanista importantíssimo. Mas houve, por exemplo, dois abolicionistas negros, que chegaram a estudar, o André Rebouças e o Luiz Gama, que eram abolicionistas, que lideraram o movimento dos abolicionistas, são muito menos conhecidos, a gente não estuda. Você vê como a escravidão criou uma continuação do racismo, talvez não um racismo igual ao que havia na escravidão, evidentemente, que o sujeito já nascia sem direito nenhum, mas um racismo no sentido que nas universidades se estuda Nabuco, não se estuda André Rebouças e Luiz Gama. E 300 anos de escravidão que terminam sem reparação, isso é a coisa mais importante, quer dizer, quando terminaram nos Estados Unidos, em alguns estados, os descendentes de escravos tiveram direito a um pedacinho de terra, uma pequena indenização, uma vaca, uma mula, alguma coisa para começar a trabalhar. No Brasil, não. No Brasil, os escravos simplesmente... Alguns ficaram nas casas, escravos domésticos, que já gostavam, já estavam adaptados, não eram maltratados. Os fazendeiros já não podiam arcar com aquela mão de obra, e quem tem mil escravos que ele mantém sem pagar e dando uma alimentação de subnutrição, na hora que ele é obrigado a contratar, ele vai contratar 100, não vai contratar mil, vai explorar esse 100 de um outro jeito e o resto vai para a rua. Então, eu não sei se vocês viram, e se não viram, vale a pena baixar ou procurar em DVD, um filme do Paulo Bette, o Paulo Bette é ator, ele fez um filme sobre... Na verdade, o filme é sobre um líder espiritual negro na cidade dele, que é Sorocaba. Então, o filme todo não tem muito interesse para isso que eu vou contar agora. Mas o filme começa com uma cena que eu nunca tinha visto no cinema brasileiro. Olha que absurdo, porque ela deve ter sido uma cena totalmente corriqueira, que é logo no comecinho do século XX, digamos, 1900, 1905, escravos libertos, ou seja, abandonados, a sua própria sorte, procurando trabalho nas cidades. E, evidentemente, os donos de fábricas, de fabriquetas, as prefeituras, não queriam contratar negros, porque o negro, tendo sido escravizado, ficou marcado com a vergonha, que não é a vergonha dele, é a vergonha de um país que escravizou. No entanto, a vergonha ficou para o negro. Quer dizer, se você for escravo, eu não vou te contratar. Então, isso aconteceu, quer dizer, a história do samba no Rio de Janeiro está marcada por isso, pelas primeiras gerações de ex-escravos sem trabalho, que viram os malandros, que depois viram uma figura folclórica, parece que foi legal ser malandro, não trabalhar. Claro que havia uma ideologia anti-trabalho para quem veio do trabalho forçado, mas havia também falta de trabalho, havia também falta de condições de vida. Por isso se formaram as favelas, enfim, essa história vai longe, mas para falar em Brasil cidadão, a gente tem que começar contando isso. É um Brasil que exterminou seus indígenas, mas outros países que tinham populações indígenas também foram exterminadas, que só reconheceu os direitos dos indígenas na Constituição de 88, que é uma barbaridade também, e um país que manteve escravidão prolongada, mais prolongada que todos os países livres das Américas, que escravizavam, e quando terminou com a escravidão, não fez nada a não ser abandonar a própria sorte esses contingentes enormes de jovens e famílias negras, etc., que ficavam sem trabalho. Uma vez eu vi um comentário racista, horroroso, dizendo, ah, mas por que tem mais negros nas favelas? Se os negros não são inferiores, por que tem mais negros nas favelas? É de uma ignorância tão grande que não dava nem para odiar muito a pessoa que dizia isso. Mas, de qualquer maneira, o comentário é odioso. A pessoa pode não ser, pode ser só ignorante, mas o comentário é odioso. E eu disse para essa pessoa, mas você se dá conta que houve escravidão? Você se dá conta que esses negros foram trazidos à força de seus países? e depois que acabou a escravidão foram abandonados à própria sorte? Não é porque não tem nada a ver com a capacidade, inteligência. E tem gente que é contra o regime de cotas, que foi uma tentativa de uma reparação light, mas importante. Se, por origem, por condições de famílias, tem menos condições de entrar nas universidades, então que haja uma cota nas universidades federais. E nas federais, não é? Algumas estaduais. Algumas estaduais. Para que eles tenham iguais oportunidades, e a partir do momento que tem iguais oportunidades, todos nós sabemos, e não é surpresa nenhuma, só para quem tinha preconceitos, que o desempenho é igual. Tem os que gostam de estudar mais, tem os que gostam de estudar menos, como tem em qualquer lugar, não é? Mas é o extermínio, felizmente, de qualquer pensamento que possa considerar uma inferioridade racial, na hora em que você dá iguais oportunidades. Então, mesmo assim, aqui nessa plateia, por exemplo, eu estou vendo pouquíssimos negros, pessoas mais morenas, porque a condição ainda é muito desigual no Brasil. Então, para falar de Brasil cidadão, essa é uma história que envergonha o Brasil, a história da escravidão, a história da ausência de reparação, as condições em que ficaram as populações afrodescendentes no final da escravidão, e a reparação que se faz recentemente nos governos a partir de 2003, como ainda uma tímida tentativa de promover igualdade, como são tímidas as tentativas de promover igualdade com o Bolsa Família, com outros programas, mas não é isso que eu queria discutir. Voltando ao tema da cidadania, outra coisa que acontece nesse país é que ele tem duas ditaduras importantes, com muita repressão, com suspensões de direitos, separadas por um período de... 19 anos, é isso? 20 anos? A ditadura... Não, 45, 37, 45. é separadas por um período de 19 anos. Quer dizer, tivemos a ditadura Vargas, que eu não estudei... Mesmo no período da Comissão da Verdade, eu não estudei, porque a Comissão da Verdade, ela vai de... A pesquisa da Comissão da Verdade, por lei, ia de 1937 a 1988. Quer dizer, pegaria a ditadura Vargas. Mas a gente acabou se concentrando... O tempo de trabalho nosso era muito pequeno, a gente acabou se concentrando na ditadura militar de 1964 a 1985. Mas vamos lembrar que na República, quer dizer, a República do Brasil, a abolição da escravatura é recente, tem cento e poucos anos, a República é recente e a República... Quer dizer, o Brasil já era um país tão autoritário, com uma elite tão autoritária, que foi capaz de escravizar durante 200 anos, sem vergonha nenhuma, que o primeiro ato da República Brasileira, o primeiro ato, digamos, importante, foi reprimir Canudos. Canudos que era um grupo de gente fugidos de situações de trabalho horrorosas, tudo bem, seguindo um líder messiânico, mas qual é o problema de criar uma religião esquisita ali, fanática, mas que fizeram ali na Bahia, na região de Canudos, uma espécie de grande comuna, uma espécie de gestão coletiva da terra, a cada um de acordo com as suas necessidades, coletivização da produção, era uma pequena utopia ali. E foi reprimida violentamente, enfim, quase todo mundo exterminado, as cabeças cortadas, exibidas, aquela coisa que vocês devem saber quem leu Os Sertões. Então, a República já vem marcada por essa carnificina. e temos essas duas ditaduras nesse curto período, com esse curto intervalo entre uma e outra, e a última ditadura, que durou 21 anos, ao contrário de outras ditaduras na América Latina, que acabaram com os militares tendo que negociar alguma coisa com os familiares, tendo que dizer onde estavam os desaparecidos, sendo condenados, como na Argentina, na ditadura, na Argentina, até hoje. Agora já estão, nos julgamentos, estão condenando as autoridades menores, locais, etc. Eu estive em Buenos Aires em 2014, e a Secretaria de Direitos Humanos lá me levou para ver alguns julgamentos. Mas condenou seus generais, gente. Eu recebi um livro emprestado, eu tive que devolver, de um militante do Rio Grande do Sul, sobre os julgamentos na Argentina. Aqueles generais com aquelas caras furiosas, já velhos, mas azar deles, quem mandou serem criminosos quando mortos, a idade não livra ninguém dos crimes que fez 30 mil mortos na Argentina. Entre mortos e desaparecidos, 30 mil. Então, aparecem aquelas fotos daqueles generais, com aquelas caras furiosas, porque eles jamais esperariam, o autoritarismo deles, eles não se consideravam capazes de ser julgados pelos seus crimes, como os criminosos são obrigados a ser julgados pelos seus crimes. Enfurecidos, embaixo escrito, prisão perpétua, não sei quantos anos. Era isso que devia ter acontecido aqui. Os generais aqui, os mandantes e os que executaram, e os torturadores, desde os mandantes presidentes até os mandantes locais, nas prefeituras, nos governos de Estado, nos quartéis, generais, coronéis, capitães, e aqueles que, de fato, torturaram direto, deviam ter sido julgados e condenados. No entanto, aqui a nossa anistia foi ampla e geral e restrita, igual para os dois lados, o que criou no Brasil, por falar em cidadania, para as gerações seguintes, que são gerações que também não se ensinou nas escolas imediatamente o que foram as ditaduras, também não se divulgou o horror do que aconteceu aqui durante 21 anos, o que foram os desaparecidos do Araguaia, que até hoje ninguém sabe onde estão, e eu não sei se vocês sabem que o Brasil foi condenado pela corte interamericana, o Estado brasileiro foi condenado a divulgar o paradeiro dos corpos dos militantes mortos no Araguaia, e não divulgou, mesmo com uma condenação, é uma condenação moral, tudo bem, a corte interamericana não quer dizer que os países da liga interamericana vão vir e invadir o Brasil, mas é uma condenação importante que os governos petistas deveriam ter conseguido fazer com que as três armas, as forças armadas, obedecessem, não obedeceram. Então, durante a nossa Comissão da Verdade, que demorou, então, entre 1988, depois de uma constituinte, na verdade, em 1985, quando a ditadura termina aqui, suavemente, com a nossa passagem ampla, geral e restrita, a nossa anistia, e a nossa passagem suave, depois do governo Figueiredo, e quando termina, não termina com eleições diretas, termina com um colégio eleitoral que escolhe um presidente, foi o menos pior, que foi o Tancredo, mas ele morre e fica José Sarney, um coronel do Maranhão, cuja família mandou até outro dia no Maranhão, até que o Flávio Dino conseguisse derrotar a Rosina Sarney, cuja família, quando ele era governador, é responsável pela tortura de um importante líder camponês, Manuel da Conceição, que acusa o Sarney, ele perdeu uma perna na prisão e diz, quem me deve essa perna é o Sarney, e como ficou mal, porque ele era ligado à igreja, e a igreja já, no final dos anos 70, começo dos 80, tinha muita conexão internacional, então, particularmente, a tortura do Manuel da Conceição foi noticiada em outros países, por isso ele não foi morto, como tantos outros líderes camponeses foram mortos, porque aí soltaram ele, ele foi exilado, morou na Suíça, mas aí, quando pegou mal, saiu notícia na França, saiu notícia na Alemanha, etc., o Sarney ofereceu a ele uma perna mecânica, e ele disse, não aceito, porque foi o senhor que foi na sua prisão, sob seu comando que eu perdi uma perna, não vou aceitar uma perna de volta, eu vou ficar assim, nessa perna vai estar escrito, de alguma forma, vergonha para o governo Sarney. E, no entanto, esse homem vira presidente do Brasil, porque ele é um vice-presidente, e eu estou contando essa história um pouco caricata, mas ela não é caricata, essa é a nossa história. Essa é a nossa história. E, para chegar no ponto que talvez eu gostasse de discutir com vocês, a nossa anistia, então, a negociação com os militares foi anistiar os dois lados, ou seja, nós soltamos os presos políticos e vocês não prendem os torturadores. O governo da democracia que vai vir aí não vai julgar e prender os torturadores. Então, com isso, a nossa comissão, na verdade, demorou muito para vir, com isso, nós não encontramos o nosso relatório. É um relatório que conta toda a história. Pelo menos, pelo menos, 30 anos depois que acaba o regime militar, há um relatório que o Estado assume, porque o relatório foi escrito por essas seis pessoas, os seis comissionados, mas é um relatório do Estado. Então, pelo menos, o Estado brasileiro assume a responsabilidade por todas aquelas mortes, dos militantes, dos camponeses, dos indígenas, o Estado assume. Isso é superimportante. Das mortes, das torturas, de gente que está viva, mas foi torturada. Nós fizemos audiências públicas em muitos lugares, inclusive com indígenas, eu fiquei com os indígenas. Então, esse relatório não nos envergonha, foi o que foi possível, mas nós não conseguimos descobrir nenhum desaparecido. e o único, para vocês verem como o Brasil ainda, como essa gangue criminosa que torturou durante a ditadura, como eles são impunes, o único coronel que nos revelou algumas coisas, o coronel Malhães, para a Comissão da Verdade, o único que falou que ele pegou o corpo do Rubem Paiva, enterrou numa praia, porque o que a polícia dizia para reunir-se Paiva, ele foi morto em tortura, o carro dele ficou, a impunidade era tão grande que o focinha dele ficou no estacionamento da delegacia, onde ele foi prestar depoimento, porque ele foi convocado, ele não estava nem preso, ele foi convocado, depois ele foi. O carro dele ficou no estacionamento da delegacia, e ele desapareceu. E ele, quando a esposa dele foi lá, ele falou, mas ele estava aqui, o carro dele está aqui. Não, isso ele fez para enganar a senhora, ele deixou o carro aqui, fingindo que ele vinha comparecer a uma audiência, e fugiu com alguma amante, foi embora. Imagina, quer dizer, uma viúva que já está desesperada com o desaparecimento do marido ter que ouvir uma coisa dessas. Nada, ele tem uma loira aí, que ele saiu com ela, um dia ele volta. E, bom, é um desaparecido político, o filho dele, Marcelo Paiva, escreveu sobre isso, acho que, talvez, espero que alguns de vocês tenham lido a história dele e está no relatório da Comissão da Verdade. Aliás, eu devia ter trazido para a universidade, vocês me perdoem, saí correndo, pelo menos a versão online do relatório, mas depois eu mando por correio, porque, apesar de ele estar online, é legal ter o objeto. Eu junto uns três, ponho num CDX e mando. Enfim. Então, esse Brasil do jeitinho brasileiro, esse Brasil que só acabou com a escravidão quando não valia mais a pena, embora tenha havido revoltas escravas, as revoltas nem ao menos são contadas, são estudadas nas faculdades de história, não digo nem nos cursos fundamentais de história, mas pelo menos nas faculdades. Embora tenha havido duas ditaduras, não se aprende muita coisa sobre elas, e a Comissão da Verdade, então, só veio 30 anos depois do fim de uma ditadura, esse Brasil que anistiou seus torturadores como se fossem crimes conexos, da mesma ordem, quem pega em armas para lutar contra um governo tirânico, e quem tiraniza, com todo o poder de Estado, tiraniza as pessoas presas sob sua responsabilidade, porque um prisioneiro, ele pode ser o criminoso que ele for. Aliás, a maioria dos militantes políticos nunca tinha dado nem um tiro, nem matado ninguém. Estavam só se organizando para tentar, mas mesmo que tenha dado um tiro e matado alguém, ele é um prisioneiro, ou seja, ele está sob responsabilidade do Estado. Ele pode sofrer a punição da prisão, mas ele não pode ser torturado. Isso é crime de lesa humanidade. Muito menos pode ser morto sob tortura. Isso é um assassinato comum. Só que praticado pelo Estado, ele tem maior gravidade, porque o Estado tem maior responsabilidade. Então, isso para dar um quadro de como nós um pouco nos acostumamos com esse nosso jeitinho brasileiro de deixa como está, não vamos enfrentar, melhor não comprar briga. E o chato é que toda vez que a gente não compra briga, a gente não impede que eles comprem briga com a gente. Quer dizer, a gente continua apanhando. Não é que a gente não compra briga e daí a gente sai bem. A gente continua apanhando. A gente continua tendo salário arrochado. A gente continua tendo prisões arbitrárias. A gente continua tendo polícias violentas. E essa pesquisa da norte-americana, da Catherine Siskin, que o Brasil foi o único país que anistiou igualmente militantes e torturadores e o único país em que, na democracia, as políticas militares matam mais do que mataram na ditadura. Mais do que mataram na ditadura. Só que matam, hoje em dia, os favelados, os negros, os pequenos traficantes. Então, não causa, o que é uma pena, a sociedade é tão desigual que não causa, nas classes médias, que são quem tem mais força na opinião pública, a comoção que causaram as mortes de estudantes durante a ditadura. Eu acho que, evidentemente, não estou dizendo que não deveria ter causado as mortes de estudantes, deveriam ter causado comoção. Mas acontecem coisas todos os dias aqui e a gente não sai à rua. E quando acontece numa favela, quem sai à rua são só os familiares daqueles... Vou dar um exemplo para vocês. Em 2008, eu acho, o ano, vocês me desculpem, se vocês lembrarem dessa história, depois vocês me contem. A polícia prendeu três pequenos traficantes no Morro da Conceição, eu acho. Não, no Morro da Conceição, o Morro de Classe Média no Rio. No Morro da Babilônia, alguns dos morros de tráfico no Rio, e simplesmente entregou para a facção rival do outro morro. Ou seja, eles foram trucidados, evidentemente. Quer dizer, não só a polícia conhecia os traficantes da facção rival, como tudo bem... Aliás, os meninos que foram presos, desculpe, não foram traficantes. A história é pior. Foram três jovens negros que estavam chegando de uma festa na madrugada, foi isso. Foram abordados para a polícia. A polícia pediu documentos e eles disseram não tenho que mostrar documentos para vocês, eu não fiz nada, estou chegando de uma festa, minha casa é aqui, eu sou uma pessoa de família, eu trabalho. Aí eles foram presos. Foi isso, como se fosse desacato à autoridade e foram entregues para os traficantes do Morro Rival e desapareceram. Isso foi noticiado. E saíram dois milhões de pessoas na rua? Não. Todo mundo fica horrorizado. Eu não acho que vocês, se ler o jornal na época, ou se hoje estão ouvindo isso pela primeira vez, eu não acho que ninguém seja indiferente. Eu não estou dizendo que ninguém está nem aí. Mas a nossa cultura de conformismo, por falar em Brasil cidadão, é muito grande. Então, nós não constrói cidadania, embora provavelmente mais da metade dos brasileiros, pelo menos, se você fosse fazer um plebiscito sobre algumas condições mínimas de cidadania, por mais que nós tenhamos uma parte muito conservadora da sociedade, muita gente ia concordar. Aqui não tem pena de morte. Nós temos, porque a polícia mata e não é punida. Não, aqui não tem preconceito racial. Mas tem, porque a polícia mata mais negros e deixa os playboyzinhos livres. Eu contei essa história do Rio de Janeiro, em que a polícia pediu documento e os meninos não deram e foram mortos pelos traficantes da facção do morro vizinho, porque a polícia levou. Mas também tem uma história de 2007, por aí, de uns playboys na Barra, que saindo de festa, doidões, encontraram umas empregadas domésticas no ponto de ônibus e estupraram, espancaram, etc., e os pais pagaram fiança e eles saíram da cadeia. Então, tem essa monstruosidade mesmo moral. E quando nós conversamos sobre isso nas universidades, eu fico tranquila, mas se eu estivesse conversando isso, por exemplo, numa praça aberta, eu talvez tivesse medo de o que eu ia ouvir de algumas pessoas que chegavam lá e podiam dizer, sei lá, vai para Cuba. Vai para Cuba não ofende ninguém. Eu posso dizer, vai você para Miami. Eu estou bem aqui, vai você para Miami. Você tem mais dinheiro que eu, inclusive, não é problema. Mas o chato é receber a intimidação. Bom, de qualquer maneira, eu quero dizer que, durante a Comissão da Verdade, eu que fiquei com os indígenas e camponeses, não recebi intimidação, não... Alguns lugares, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, onde ainda hoje há conflito, ainda hoje indígenas que estão impedindo os plantadores de soja de avançar sobre suas terras, e uma das fazendas, que é uma fazenda usurpada dos indígenas, dos guaraní, estava ocupada quando eu fui, os indígenas retomaram a fazenda. Então, em Mato Grosso do Sul, pedimos, sim, proteção da Polícia Federal. Porque o nosso grupinho era um fotógrafo, um cinegrafista, eu e o motorista. Então, é claro que tivemos um pouco de medo de ir lá conversar com os indígenas, aquelas estradas sem fim, no meio de um deserto, vejo que é soja, 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 quando você vê um pedacinho assim de mata, tem um grupo de indígenas que já está passando fome, porque não tem mais caça, não tem mais onde plantar as roças deles. Então, lá foi um lugar que tivemos um pouco de medo, sim, de ir investigar os indígenas. Nos outros lugares, não, porque são lugares em Mato Grosso do Sul e Paraná. São lugares em... Os guaraní ainda brigam por sua terra. E eu ouvi uma coisa muito bonita deles, de um grupo que tem um lugar que se chama Tecorraporã, um grupo, não, uma aldeia que se chama Tecorraporã, que eles retomaram dos fazendeiros e seguram ali essa aldeia. Isso é no Paraná, eu acho. Agora estou confundindo, desculpem, porque já fui em tanto lugar. Não lembro se era no Mato Grosso ou no Paraná, mas acho que era no Paraná. E nessa aldeia, eles receberam a gente com um ritual lindo. A gente nem conseguiu, na noite que a gente chegou, na tarde que a gente chegou, a gente nem conseguiu entrevistar os indígenas, porque os guaraní são muito ritualísticos. Eles são nômades, eles podem mudar de lugar. A terra é importante, mas não é tão importante. O importante é a preservação da cultura. Então, eles receberam a gente com um longuíssimo ritual. Quando terminou, ainda serviram um caldo para a gente, etc. Então, a gente só no dia seguinte que pôde voltar. E com uma aldeia chamada Tecorraporã, eu perguntei para eles o que quer dizer Tecorra. Ah, não, porque no depoimento, depois eles diziam que iriam tirar a gente daqui, aqui é o nosso Tecorra, a gente não quer perder o nosso Tecorra. E jogaram a gente em um lugar que não tinha nada para a gente viver. Bom, contaram várias maldades feitas, mortes também. E, no fim, eu perguntei o que é o nosso Tecorra, o seu Tecorra, o que quer dizer essa palavra? E eles responderam, Tecorra é o lugar onde nós exercemos o nosso modo de viver. Tem uma profundidade muito grande nesse conceito dos Guarani, por falar em um Brasil cidadão. Porque não basta você ser jogado de uma terra em outra terra. Os militantes do Movimento Sem Terra, que eu acho que nesse momento tem um papel muito importante, porque eles são um grupo grande organizado, de resistência ao golpe, não vão conseguir, porque não são armados, só conseguem se manifestar. mas são importantes nesse momento, mas têm invadido terras para... terras improdutivas, essas terras que ficam aí só, se valorizando para a capitalização, para assentar os camponeses. Mas para os índios, é muito importante estar nesse lugar que não é só um pedaço de terra. É a terra onde, por exemplo, estão os seus encantados. Os encantados são os mortos. Então, não adianta você oferecer isso. Eu também ouvi de um cacique no sul da Bahia, daqui a pouco eu vou lembrar a etnia dele, um cacique que disse, a gente não pode trocar de terra, porque os encantados estão aqui. E os encantados é que inspiram as nossas decisões políticas. se a gente vai ou não vai enfrentar um conflito, se a gente vai ou não vai plantar tal coisa ou tal coisa esse ano, porque vai dar... A gente tem uma ligação com os encantados. Claro que nós, que não somos religiosos, e quem é espírita, eu acho que também tem essa ligação, mas quem não é espírita não tem essa ligação, podemos pensar, por que a gente tem que deixar de plantar em uma terra para respeitar uma superstição dos índios? Porque não é uma superstição. Porque é uma cultura. Porque é um modo de vida diferente do nosso. É a mesma coisa que querer proibir os terreiros de candomblé no Rio de Janeiro, como os evangélicos querem proibir. Porque é uma cultura de preto, porque é uma religião ligada à bruxaria, que não é, mas ligada à bruxaria, porque não é a verdadeira religião. Quer dizer, tudo isso que o Brasil, na letra da lei, não tem, preconceito religioso é proibido, discriminação religiosa, é um Brasil plurirracial, pluricultural, etc., na prática, é muito difícil preservar. Na prática, os grupos mais fortes oprimem os grupos mais fracos. E não é só uma questão da chamada luta de classes. É uma questão também da hegemonia cultural. Então, quando os guarani falam que não queremos sair daqui, porque aqui é o lugar que nós exercemos o nosso modo de vida, não é só porque lá estão os seus mortos, não é só porque eles já gostam dessa terra, é porque eles sabem onde é que eles plantam, eles sabem onde é que está a água, eles sabem de que lado nasce o sol para botar a porta da Oca virada para aquele lado, a Casa de Rezas está ali, a Casa de Rezas tem mortos enterrados no chão da Casa de Rezas. Enfim, isso tudo é que esse Brasil vem destruindo, não só nas ditaduras, mas nesse período desenvolvimentista em que mesmo governos super suavemente de esquerda tiveram que negociar, por exemplo, com uma elite rural, que vocês aqui em São Carlos devem saber o quanto é antiecológica, o quanto é predadora, mesmo que sustente, não porque o argumento dos ruralistas é que eles que botam alimento na nossa mesa. Não é verdade. Quem bota alimento na nossa mesa, isso é pesquisa da FAO, da Fundação Internacional de Alimentos, FAO, não FAO, quem bota alimento na mesa do brasileiro é o pequeno produtor. Porque é aí que tem galinha, ovo, fruta, pomar, horta. O que os ruralistas fazem é exportar para a China soja e fazer cana para combustível, álcool. Então, não é que não possa ter isso, mas não tem que ser desse tamanho. Não tem que ser tal concentração de renda prejudicando quem planta com autonomia, quem é dono da própria terra, quem coletiviza a própria terra, quem quer recuperar, quem foi expulso da terra e quer fazer assentamentos para recuperar. Enfim, acho que esse é um dos pontos da pauta do Brasil Cidadão, que a gente tem discutido muito a macro-política. Mas um dos pontos importantes da pauta de um Brasil Cidadão são os direitos dessas populações expulsas dos seus tecorrá. Não só os índios, não só os guarani, mas também os camponeses, que plantam em suas terras, que não querem trabalhar em um agronegócio, querem continuar tendo sua terra plantando. E os assentamentos que eu conheci também do MST são muito interessantes, porque ali também são núcleos de cultura, de encontro, de roda de conversa, de festa popular, de festa junina, enfim, porque se formam pequenas aldeias. O interessante dos assentamentos do MST é que cada um tem a sua terra, mas todos moram na agrovila. Então as pessoas se encontram, tem uma vida cultural. Não é que está cada um lá isolado na sua fazendinha. Depois cada um vai cultivar a sua terra durante o dia, mas tem uma vida cultural que é uma preservação de um estilo de vida interiorano. Embora tenham televisão parabólica e tudo mais, celulares, etc., mas aquilo que eles gostam, eles podem preservar. Isso nas cidades nós observamos porque é mais tranquilo. Quer dizer, o samba no Rio de Janeiro é preservado porque ele também já virou um objeto de interesse para as populações brancas, etc. Então o carnaval popular é preservado, mas as tradições indígenas e rurais não têm interesse para o morador da cidade e não é obrigado a ter. O que é obrigado é que elas possam ser celebradas por quem gosta. Não como um folclore morto, como cultura viva. Enfim, são algumas ideias. Eu não sou uma pessoa especialista em questões de cidadania. Uma última coisa que eu acho que é muito importante. Desculpem. Cada vez que eu vou encerrar, eu lembro de uma coisa importante. No governo Lula, foi votada uma lei importantíssima, que eu não sei o quanto ela está sendo cumprida a depender do grau de instrução de cada cidade. Aqui, certamente, sim. Mas deve ter muitos lugares isolados que ela não é mais cumprida. Que é a PEC da empregada doméstica. Vocês devem saber o que foi a PEC da doméstica. É uma lei que... Isso já, então, em 2000, e eu não lembro de que ano é essa lei. Você lembra? 2006, 2007? É uma lei muito recente. Quer dizer, um país que veio da escravidão direto para o trabalho doméstico, em que muitas empregadas dormem no serviço, às vezes porque querem. Porque fica muito longe, ir e voltar. Mas, ao dormir no serviço, estava à disposição da patroa a qualquer horário. A moça que trabalha na minha casa, ela quis dormir lá, inclusive porque tinha um quartinho onde ela pôde trazer o filho dela também para morar. Mas eu combinei com ela. Falei, está bom, você dorme aqui, mas você trabalha das oito às seis. Você não trabalha até a hora de dormir. Então, o jantar é o que servia. Enfim, coisas banais, banais, banais. E isso veio a se tornar projeto de lei. E essa lei foi homologada em 2007. Não me lembro exatamente o ano. Mas para vocês terem uma ideia de como o Brasil é conservador inconscientemente, inclusive. Nessa época, a Danusa Leão, que é uma pessoa legal, instruída, participou da Bossa Nova, a irmã dela é a Nara Leão, foi casada com um jornalista. Enfim, ela não é uma sinhazinha obscurantista. Ela tinha uma coluna na Folha de São Paulo na época. E ela escreveu nesse dia, na coluna dela, quando saiu a PEC das Domésticas, ela escreveu, eu estou de acordo, está certo, tem que ter regulamentação mesmo, tem que ter horário para terminar, mas eu acho que devia ter uma transição mais suave para esse horário da empregada parar. Porque, por exemplo, um casal de amigos meus, já velhinhos, que moram em um apartamento muito grande aqui no Rio, eles têm o hábito de tomar um chá antes de dormir às dez da noite. E eles também têm direito de tomar o seu chá. Então, se a empregada vai embora às seis, como é que fica? Vocês vejam como é inconsciente o preconceito e a ignorância. Porque eu não sei como é que é a Danuz, não a conheço pessoalmente, não sei o quanto ela é conservadora ou não, mas certamente ela não é uma escravocrata. Eu tive uma vontade, eu fiquei me coçando para não escrever um artigo, mas eu acho que foi depois que eu tinha saído do Estadão já, já estava queimado, por isso que eu não escrevi. Eu tinha vontade de escrever um artigo assim, eu vou contar, já que eu não escrevi, eu divulgo. Seria assim, Danuzza Leão tem toda razão, os amigos dela velhinhos que gostam de tomar chá têm direito a uma transição. Nessa transição, a empregada doméstica que sempre serviu chá para eles devia fazer um cursinho ensinando para eles. Um, onde é a cozinha? Dois, qual daqueles móveis esquisitos é um fogão? E como é que acende? Três, como é que ferve uma água? E quatro, qual é o método de botar o saquinho na xícara e jogar água fervendo? Depois disso, eles poderiam tomar seus chás às 10 da noite, sem... Porque é tão inconsciente a ideia de ser servido numa certa classe social. É tão impensável não ser servido que eu acho que ela escreveu esse artigo sem cinismo. Eu acho que ela pensava, coitada dos meus amigos, como é que eles vão tomar chá agora? Então, enfim, esse é o artigo que eu não escrevi e por um Brasil cidadão, eu estou divulgando aqui. E eu acho que o melhor vai acontecer no debate. Em geral, as pessoas vão trazer coisas que eu nem estava imaginando. E eu só quero pedir para vocês assim, tá bom, eu posso responder perguntas, evidentemente. Mas, num debate, muita gente tem muita coisa a dizer. Não precisa ser pergunta para mim. Podem ser depoimentos, podem ser opiniões, porque, em geral, a gente pensa que é só pergunta. Mas a minha experiência de debates tem sido de aprender muito com os debates. Então, não precisamos fazer uma pergunta disfarçada. Se for uma opinião, eu acho que tem muito valor. Obrigada. Bom, pessoal, vamos então dar início às perguntas. Como a gente está filmando, eu pediria que as pessoas se deslocassem até ali. Ali tem um microfone? Tem, né? Tem, estou vendo aqui. E para que ele possa gravar e a gente ter uma gravação completa desse evento. Não tem como o microfone se deslocar para os mais tímidos também fazendo perguntas? Porque daí fica... Eu acho que a gente não tem... Não tem fio. Eu posso... É que ele precisa de um ponto fixo. Não vai ter os corajosos que vão começar. Bom, se não tiver ninguém, eu posso começar. A nossa editora aqui, a Edu Fiscar, lançou, acho que foi no final de 2014, um livro sobre ditadura e homossexualidade, do James Green e do Renan Quinalha. E, conversando com os dois, eles me falaram que o livro foi muito importante porque, de alguma forma, o livro forçou a comissão, eu não sei exatamente se a comissão estadual ou a comissão nacional, a reconhecer que os homossexuais foram muito perseguidos durante o período da ditadura militar. Eu queria saber um pouco da sua opinião sobre isso, como é que isso ocorreu, enfim. Então, o Renan foi muito corajoso, ele era um assessor da comissão estadual, da verdade, eu acho. É porque eu circulei por tantas comissões, mas acho que ele era da estadual. E foi ele que propôs, mas ele propôs para a comissão nacional, da verdade, esse subgrupo, porque, como eu falei, tinham alguns temas, não é? E esses temas se multiplicaram, porque, na medida em que a gente começou a trabalhar, por exemplo, teve um grupo, repressão nas igrejas, não estava na lei, mas, de repente, um grupo resolveu pesquisar, porque houve padres mortos, perseguidos, tendo que fugir, etc., porque havia padres de esquerda que, ou simplesmente defensores de direitos humanos, não precisam nem ser de esquerda no sentido da ideologia, mas que defendiam os prisioneiros, etc. Então, repressão nas igrejas surgiu. Surgiu uma questão, a Glenda Mesarroba trouxe um grupo para ver a questão sexista, quer dizer, se houve tipos de tortura diferentes para as mulheres, se houve tortura sexual muito mais pesada com as mulheres. Então, só para dar um exemplo, que não foi pontualmente a questão da homossexualidade. Durante o período da comissão, tanto que quem pegar o relatório vai ver que tem um segundo volume com várias pesquisas que não estavam na lei, mas que foram importantíssimas. E o Renan propôs, então, essa pesquisa, ditadura e homossexualidade, que foi meio... Nossa, será? Como assim? O James Green, que já mora nos Estados Unidos há muito tempo, também teve coragem de entrar nesse grupo e fizeram essa pesquisa. Sim, eu não estudei isso, então, eu não posso dar informações a vocês, o livro existe, é da Unesp, não é? Não, é nossa aqui. Então, aqui, daqui. Da UFSCar. UFSCar, desculpem, UFSCar. E foi lançado o ano passado, com um debate lá em São Paulo, foi lançado em vários lugares, mas em São Paulo eu participei do debate. E a única coisa que eu disse lá, porque nem dava tempo de estudar todos os temas da Comissão da Verdade. Tanto que igrejas, eu estou falando de uma maneira vaga, porque eu só estudei os padres que foram assassinados, que eram defensores de índios e camponeses. Os franceses que foram expulsos do Brasil, o padre Josimo, que foi assassinado. Enfim, então, nós não conseguimos acompanhar o trabalho de todos os colegas. Mas o tema da ditadura e a homossexualidade foi muito interessante, porque revelava, primeiro, que nesse clima de perseguição e delação e conservadorismo que se criou durante a ditadura, porque lembremos-nos que, embora a ditadura tenha sido imposta à força, durante um período, depois de 68, depois do AI-5, porque no começo houve muita resistência, não só na luta armada, como resistência de pessoas... No começo a luta armada era pequena, depois do AI-5 é que ela recrudeceu, porque os modos civis de protesto foram reprimidos violentamente. mas houve perseguições de todos os tipos. E houve perseguições, quer dizer, nisso você abre espaço... Não tinha na ditadura, não tinha nenhuma lei dizendo que está proibido ser homossexual. Talvez os generais nem soubessem que era possível existir homossexual. Existiam nos quartéis, até, mas eles achavam, provavelmente, que aquilo era... Imagina-se, nas forças armadas, seriam homossexuais. No entanto, então, não era uma perseguição específica a práticas homossexuais. O que acontecia é que a homofobia dos próprios militares, dos próprios agentes da repressão, dos próprios torturadores, ou mesmo quando eram torturadores, o próprio sargento que mandou prender, etc., ao supor ou saber, ou sei lá o quê, que aquele prisioneiro era homossexual, ele era muito mais torturado, e a tortura sexual e as humilhações sexuais eram muito mais graves. Além disso, houve episódios, porque é aí que está, num país que se torna todo autoritário, e é por isso que temos que lutar pela cidadania, não é só uma questão de não ter mais ditadura. Eu espero que nunca mais haja ditadura no Brasil. Mas quando você começa a aprovar medidas autoritárias dentro da democracia, que é possível também, nos Estados Unidos tem estados, porque algumas leis são estaduais, superautoritárias dentro da democracia. Então, quando começamos a aceitar regras e leis autoritárias, práticas autoritárias dentro da democracia, você abre uma porteira. No começo você pode dizer, não, mas é só para que os bandidos fiquem mais tempo na cadeia para não voltarem para o crime. Você vai mexendo na lei, mexendo na lei, e aí você está criminalizando qualquer coisa que te incomode. Porque aí quem está dando as cartas legaliza, digamos assim, seus preconceitos, suas idiosincrasias, suas fobias. E nós sabemos que, não só, por um lado, se existe homossexualidade nas Forças Armadas, porque é um ambiente totalmente de um sexo só, então, evidentemente que deve haver, até práticas homossexuais entre pessoas que não são estruturalmente homossexuais, mas existe também uma cultura da macheza para a qual as práticas homossexuais são piores que o diabo, piores do que o diabo. Então, homossexuais foram torturados e sofreram humilhações sexuais nas prisões, foram presos por atentado ao pudor em algumas situações, e se criou, e que esse é o problema de um regime autoritário, você começa a disseminar pequenas práticas autoritárias. Então, teve uma época, por exemplo, um prefeito de São Paulo, vocês me desculpem a minha imprecisão dos fatos, de um governador, que mandou prender as prostitutas, por exemplo. Então, era uma coisa de prender prostitutas em massa, levar para a cadeia, porque, está bom, a prostituição não é nada que a gente ache bacana, bom, melhor, é que ninguém precisasse vender o corpo para viver, mas você não pode botar todo mundo no xadrez como criminosas, então, houve muita prisão de travesti, muita prisão de travesti, no meio da prisão de prostitutas, talvez o alvo fosse os travestis. Talvez você possa falar mais, se o livro foi lançado aqui, vocês conheçam melhor do que eu. Eu estive no lançamento, falei no lançamento, mas o que eu falei no lançamento foi muito mais um testemunho, como no tempo da ditadura, eu que era estudante universitária, era totalmente descolada, morava em comunidade, não morava na casa dos meus pais, morava com um monte de colegas, era de esquerda, mas a gente não sabia quem era homossexual. A gente não sabia porque ninguém revelava, muito depois eu vim saber, aquele carinha solteirão que morava com a gente na casa, que de vez em quando, ele era homossexual. A gente não sabia, era uma coisa completamente velada. isso não impedia que as pessoas fossem homossexuais, mas certamente tornou a vida delas muito mais triste. Mesmo que eles pudessem curtir escondidos aquilo que eles gostavam de curtir, como qualquer pessoa pode curtir. Também na minha época, sexo também era proibido, antes do casamento, a gente também curtia escondido. Mas não era sujeito a uma espécie de vergonha quando você era descoberta pelos seus amigos, quando a sua turminha sabia que você não era mais virgem. Não tinha isso. Mas a homossexualidade ainda era causa de vergonha no próprio ambiente, não só no sentido da autoridade vertical, mas, às vezes, no próprio ambiente, entre os seus iguais. Então, colegas de faculdade... Eu fiz uma viagem, isso é cômico. Eu fiz uma viagem, em 1975, com o meu namorado e dois amigos dele. Os Quartos, no Fusquinha, para Minas. Aquelas viagens que você vai parando, posto de beira de estrada, que só tínhamos dinheiro para dormir em posto de beira de estrada, não era posadinha. E aí, normal, eu e ele ficávamos num quarto, os dois amigos no outro. E nós tínhamos medo que barrassem a gente, porque nós não éramos casados. Então, pedissem certidão de casar. Mas em posto de beira de estrada não tinha problema. Bom, fizemos essa viagem. Depois ele morava... Dividia casa com esses dois amigos. Dividia casa com várias pessoas. Esses dois amigos moravam na mesma casa. Muito tempo depois, um dos dois morreu. E eu fiquei sabendo que ele morreu com HIV. E eu disse, ah, é? Mas ele era homossexual? Porque, na época, o HIV era como se fosse uma doença gay. A disseminação principal por relações sexuais sem proteção era entre os gays. Tudo isso parece tão passado, felizmente. Felizmente. Não é mais a peste gay, nada disso. Mas, então, esse meu namorado disse, mas você não sacou que eles eram um casal, quando nós viajamos? E eu disse, não. Não saquei. Não teria tido problema se eu sacasse. Mas, assim, era tão proibido, havia tanto preconceito que, embora eles estivessem conosco, quer dizer, com o melhor amigo deles, e eu, que era namorada dele, que eu era a única estranha ali, em nenhum momento na minha frente, eles... Dentro do carro, não estou dizendo em lugar público, porque em 1975 ninguém andava de mão dada em lugar público. Em nenhum momento eles se abraçaram, se deram um beijo, nada. Não sei se era de medo de mim. Era porque isso não se fazia fora do quarto entre homossexuais. Não cabia. Não cabia. Então, nesse ponto, nesse ponto o Brasil avançou muito. O Brasil não avança na luta de classes. Mas nas questões das liberdades civis, mulheres, homossexuais, questões de gênero de todos os tipos, questões de homossexualidade de todos os tipos, estilos de vida, modos de ocupar o espaço urbano. Quer dizer, o Brasil avança na questão do comportamento. O Brasil, hoje em dia, está avançadíssimo nesses 30 anos que nos separam do final da ditadura. Mas na questão da igualdade, os avanços são muito pequenos. E hoje, nós estamos em vias de ter um governo que ameaça, põe em risco pequeníssimas conquistas por igualdade. Bolsa Família virou bolsa esmola de gente que não quer trabalhar. Imagina. Quer dizer, você pode pesquisar na internet, tem um monte de reportagens mostrando famílias que ganharam Bolsa Família, que usaram aquele dinheirinho para desenvolver algum negocinho. Comprar galinha, vender ovo, plantar uma... E assim que conseguiram ganhar do seu trabalho, devolveram à Bolsa Família. E está cheio de gente que acha que é esmola para vagabundo. Então, é muito difícil diminuir o conservadorismo no Brasil no que toca aquilo que nós chamamos como marxistas de luta de classes. Quer dizer, há um interesse grande em manter uma parcela da sociedade, não só como trabalho braçal, mas como trabalho braçal mal remunerado. porque é disso que os caras enriquecem, mesmo. Se fosse tudo na CLT, não dava para acumular tanto dinheiro. Se fosse tudo na lei... Tudo bem, trabalho escravo é crime, mas ainda se encontra trabalho escravo em fazendas, às vezes, de deputado. Então, tem muito para avançar. Senador, tem muito para avançar nesse país. E ainda bem que estamos falando de uma universidade que vai proliferar esse trabalho dos avanços. Pessoal, a palavra está aberta. Eu vou abrir, então. Você falou duas... Mencionou em dois momentos a palavra ignorância das pessoas que fazem esse tipo de comentários. E agora, no final, é inconsciente por parte da Danusa Leão. É psicanalista, é você. Eu venho me perguntando, ao longo desse tempo, em que o saco de maldades se abriu e se externalizou, se realmente é ignorância e se realmente é inconsciente. Eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Obrigada. Obrigada. Veja, quando eu digo inconsciência, eu acho que esse artigo da Danusa, particularmente, ele é tão caricato, eu não a conheço, que eu supus que ela não tivesse se tocado da besteira que ela estava falando. Mas, de repente, não. De repente, ela acha mesmo que os amigos dela não vão levantar a bunda da cadeira para fazer um chá se não tiver uma empregada para servir. Mas eu, de boa fé, pensei, não, não, não é possível. Ela não pensou duas vezes, ela não foi até a página 2, mas pode ser que não seja. Quando eu chamo de ignorância, veja, eu não estou justificando nada. O que eu chamo de ignorância, muitas vezes, é quando você se acomoda na ideologia onde está, evidentemente, cômodo para você e não vai se informar e não vai questionar. Agora, evidentemente, que a ignorância, quando a gente chama de ignorância no sentido amplo da palavra, a dose de insensibilidade é gigantesca. Não é só uma ignorância, porque eu conheço muita gente ignorante, mesmo analfabeta, que é sensível à dor do outro, que é sensível à exploração do outro, que é sensível à pobreza, à miséria. Então, eu não estou chamando de ignorância no sentido que a pessoa não é letrada. Eu estou chamando de ignorância quase como você ofende alguém e diz ser ignorante, entendeu? Vai olhar onde você está, vai olhar em volta de você. Mas, quanto a Danusa, foi só um jeito de dizer se eu tivesse escrito esse artigo que eu queria ter escrito, eu queria ter escrito de um modo mais suave. Primeiro que eu já bati de frente com muita gente e caí fora do Estadão por causa disso. Eu preferia ter mantido a minha coluna no Estadão. Não teria mudado nada que eu escrevi, mas talvez tivesse escrito num tom um pouco mais irônico. Mas talvez tivesse acontecido a mesma coisa. Não tem muito jeito. Mas obrigada pela pergunta. Você tem razão. Maria, até essa última questão que você abordou da sua demissão do Estadão, que também acho que é fundamental para um Brasil cidadão. Ainda mais que acho que ele sobe. Também acho que é fundamental para o Brasil cidadão ter uma imprensa livre. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a sua demissão do Estadão. Se ficou esclarecido ou se ficou aquilo que foi mesmo. Era um artigo que a senhora tratava do que queriam dar pesos para os votos. Os ricos de São Paulo valessem mais do que o voto dos pobres do Nordeste. Primeiro, deixa eu esclarecer que não foi uma demissão porque eu não era contratada pelo Estadão. Eu fui convidada para fazer uma coluna e não recebia por coluna. Não muda em nada o fato, mas é que quando falo de demissão, parece que eu estava ali na CLT e de última hora me defeneceram, simplesmente suspenderam minha coluna. E quando eu fui convidada para escrever... Olha, faz tanto tempo, mas é engraçado que até hoje ainda me perguntam sobre isso. Quando eu fui convidada para escrever no Estadão, eu estranhei um pouco, porque o Estadão é um jornal conservador. Ainda não estava na Comissão da Verdade, não tinha Comissão da Verdade, foi em 2010, mas eu estranhei. E a editora que me convidou disse que você vai ter plena liberdade para escrever. E, de fato, eu tive. Nunca ninguém me ligou e falou que essa frase está ruim, muda isso, muda aquilo. Apesar de que, quando, de repente, cancelaram a coluna, eu até falei para ela, mas vem cá, por que você não me avisou? Não seria censura. Eu podia ter intercalado essas colunas mais radicais com colunas de comentário de comportamento, que eu também acho bom fazer, comentários literários com comentários de filme, e ia para eu poder, porque eu tinha interesse em ficar mais tempo com essas colunas, porque era onde eu fazia um pequeno combate ideológico. Bom, no entanto, não foi possível. E o que aconteceu? Ela nunca me disse nada, o que tem a ver com preservar a minha liberdade, mas também nunca... Ela não me censuraria, nunca diria, tira essa frase, muda esse fim. Mas teve algo ali que eu acho que ela me chamou e se arrependeu. A chapa dela deve ter esquentado lá dentro. Então, ela também deixou eu me fritar, porque eu mandava os artigos e falava, tudo bem? Se ela tivesse dito assim, você não quer deixar esse para daqui a duas semanas? Não tinha problema, porque você faz esse jogo, todos os colunistas fazem esse jogo. Para poder escrever de vez em quando, dar uma martelada no dedo do pé de um ruralista, você primeiro escreve um artigo sobre cinema. Intercala um pouco. Não quer dizer que você precisa fazer um artigo puxando o saco do ruralista, mas você escreve sobre outro assunto depois, você dá uma martelada nele. Aí, no seguinte, você já escreve sobre um outro assunto. Você vai ganhando um público geral que gosta da sua coluna e que, enfim, fica mais difícil de uma hora para outra justificar que estão te tirando. O contado Caligares, por exemplo, que era um colunista, até no começo, na Folha de São Paulo, bastante mainstream, bastante... Ele está ficando cada vez mais bravo, cada vez mais de oposição à oposição. Eu não sei se eu devo chamar de esquerda, mas, pelo menos, cada vez mais progressista. Mas ele sabe temperar isso. Ele vai... De vez em quando, ele dá uma lambada. Eu tenho gostado muito do que ele escreve. Bom, o que aconteceu? Eu escrevi um artigo defendendo a legalização do aborto, que é um tema que é outro do Brasil obscurantista. Porque, deixe-me dar um exemplo para vocês banal. Um exemplo, não. Um raciocínio banal. Ninguém é a favor do aborto. Vamos todos abortar. Não é isso. É simplesmente legalizar as condições de que mulheres que não possam ter filhos possam abortar. Para não terem que abortar em curandeiras que depois morrem de infecção, enfim. Ou ter muito mais filhos do que conseguem sustentar. Essa é a história da miséria brasileira que nós conhecemos. Olha, isso é uma pauta feminista desde os anos 70. E um argumento muito... Porque daí vêm os evangélicos e dizem mas é uma vida humana. É uma vida humana. Então é pecado. No entanto, a própria prática cultural nega que seja uma vida humana. Porque uma vida humana, mesmo que você não seja religioso, toda vida humana tem direito a um registro de nascimento, um nome e um estatuto civil. Nasce um bebê, ele é registrado. Ele é nomeado e ele é registrado. Ele existe enquanto ser humano. A sociedade reconhece sua existência enquanto ser humano. Ora, se uma mulher sofre aborto espontâneo de um feto de quatro meses, ela não é obrigada a registrar e enterrar. Ele vai para o lixo do hospital. É verdade isso. É triste, é horrível, mas é verdade. Então, se é uma vida humana, como é que é tratada assim em caso de interrupção espontânea de gravidez? Vira lixo uma vida humana? Então, eu uso isso para dizer que é uma hipocrisia. A sociedade não reconhece como vida humana um óvulo. Não reconhece. Senão, os católicos batizariam, porque ali já tem uma alma, então. E mesmo os leigos, os não católicos, os leigos, os pagãos, nomeariam. Então, a questão é com a sexualidade feminina. A questão é, quer fazer o que quer? Agora aguenta a barriga. É isso que está sendo dito para as meninas. Não é consideração com a vida humana, porque se fosse, eu até respeitaria um pouco mais o argumento. É hipócrita. Bom, essa foi uma das minhas colunas. A outra coluna, bom, defendendo a Bolsa Família, teve uma contra os ruralistas, dizendo, eles falam que eles estão produzindo alimento, eles estão produzindo só a concentração de riqueza, e teve uma quarta que eu esqueci. Foram as minhas quatro últimas colunas. E aí um dia veio um telefonema, acabou. E eu até reclamei, falei, puxa, podia ter me avisado. Ela não tem culpa, não estou culpando a editora. Ela estava muito chateada com o assunto. Mas eu disse, você não podia ter me avisado? Um cartão amarelo. É, não, só dizendo, ó, maneira, não tinha problema. Eu podia pôr essa coluna intercalada com outras. Podia ter uma política menos kamikaze, aqueles japoneses que derrubam avião e morrem junto. Eu derrubei avião e morri junto. Então, foi isso que aconteceu, foi isso. Boa tarde. Oi. Enfim, você pautou sobre um processo histórico que nós vivemos, descriminalizações. Eu gostaria de dizer que, e de privações de direitos, eu posso dizer que a escravidão não acabou ainda porque o racismo, ele continua quando... Eu sou descriminalizado pela cor da minha pele e a ditadura militar continua quando o militar me oprime. Falando no golpe que está acontecendo, que alguns caracterizam como golpe, outros dizem que a democracia já foi dada há muito tempo, eu gostaria que você dissesse, ou fizesse um aparato geral, quais... Deixe-me usar uma palavra melhor. No que nós vamos retroceder? Nesses direitos, em alguns direitos que nós conseguimos alcançar, por exemplo, o direito de estar aqui hoje na universidade falando, no que vai piorar ou se vai melhorar, não sei. Melhorar vai ser difícil. Bom, desculpe, é só o seu comentário anterior, que eu acho que não é uma pergunta, é um comentário importante de que afrodescendentes continuam sendo discriminados sutilmente, porque hoje em dia é crime, de fato, você dizer saia desse ambiente porque você é negro, a pessoa chama a polícia, talvez a polícia não proteja, mas vai em uma delegacia, vai em um advogado, em último caso, mas ele tem direito na lei. No entanto, é claro que o Mano Brown diz isso, e agora não me lembro o número, mas ele diz o número de jovens negros mortos pela polícia. Não de jovens mortos pela polícia, de jovens negros mortos pela polícia. E assassinatos impunes, assassinatos que ficam como resistência seguida de morte. Isso é outra coisa horrorosa que eu esqueci de dizer. a resistência seguida de morte foi um laudo que surgiu na ditadura militar. Eles, quer dizer, existe essa figura para justificar a morte em confronto, mas os militares abusaram disso, e isso na Comissão da Verdade, nós não conseguimos localizar os desaparecidos, mas nós conseguimos fazer várias audiências públicas mostrando que militantes que foram mortos e que foram enterrados como vítimas de resistência seguida de morte, era impossível. Um tem uma foto tirada pela própria polícia, foi encontrado no quarto de pensão onde ele estava clandestino, ele está com uma arma na mão, de fato, que talvez tenha sido posta pela polícia, e tem 18 balas no quarto, na parede, na cama, a esse laudo de suicídio. Esse é um laudo de suicídio. Imagina que má pontaria, o cara dá 18 tiros errados para acertar. Então, nessa época, o cinismo dos laudos e resistência seguida de morte, teve um deles, o Bakuri, que estava preso, ele estava tão torturado que ele estava sem o movimento das pernas. E aí jogaram ele numa rua e balearam, dizendo que ele foi morto nessa rua em confronto com a polícia. Mas não só os colegas de cela, como um homem que, na época, estava fazendo o serviço militar obrigatório e estava montando guarda naquele quartel, ele veio dar um depoimento corajosamente, agora, em 2013, para dizer que ele não poderia ter entrado em confronto com a polícia, ele estava paralítico, ele se arrastava na cela. Então, tem histórias dessas que vieram da ditadura e como isso... Essa é a questão, quer dizer, como esses crimes ficaram impunes e não teve comissão da verdade imediatamente, os militares não foram julgados, as polícias militares continuaram matando e matam mais em tempos de democracia com essa diferença, que matam muito mais negros, pessoas de baixa renda, pessoas residentes nas favelas e nos bairros periféricos, que são pessoas muito mais indefesas, porque elas vão procurar quem? Elas vão reclamar para o delegado? O delegado é cupincha dos policiais que mataram, vão voltar a ser ameaçadas, se é que não vão matar mais um filho daquela família. Então, é uma situação... E as UPPs que foram criadas no governo Lula, com a tentativa de ser polícia pacificadora, tocam o terror em muitas favelas. Porque, além de tudo, eu esqueci de mencionar, no fim da ditadura, as nossas polícias continuaram militarizadas. As polícias dos outros países que tiveram ditadura não são militarizadas, são polícias civis. Elas são proteção do cidadão. O que significa uma polícia ser militarizada? Vocês viram tropa de elite. Significa que elas são... Os policiais são... Nós falamos treinados, que já é horrível. Treinar, você treina cachorro. Mas eles usam essa palavra, vamos usar a palavra treinados. Como se eles fossem enfrentar uma nação em guerra. O treinamento militar é o treinamento para você enfrentar inimigos, uma nação invasora, numa guerra, em que, inclusive, algumas violações são justificadas, porque é guerra. Eles são treinados para manter a segurança interna do país contra outros cidadãos, que pode até ser um delinquente, pode ser um ladrão, mas como se eles estivessem em operações de guerra. Inclusive com todas as justificativas daquilo que você pode fazer quando está em guerra. Prender antes de ter provas, etc. Então, é isso que ficou da ditadura militar. Uma das recomendações da Comissão da Verdade é a desmilitarização das polícias. Agora, tem força política esse governo para conseguir isso? Não tem. E, olha, eu não sei responder a sua outra pergunta sobre o que vai acontecer. Psicanalista sabe olhar o que deu errado para trás, não sabe dizer o que vai acontecer para frente. Nós passamos o dia inteiro ouvindo as pessoas contarem suas histórias de vida e procurando onde é que foi ruim, o que reprimiu, o que não lembra. Mas nenhum psicanalista faz um prognóstico disso. Não, mas ano que vem você vai casar e tem muitos filhinhos. Não vai dar. Não dá para fazer isso. Então, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Eu acho o quadro muito terrível. A ameaça de suspensão de direitos conquistados, porque não foram dados pelos governos petistas, foram conquistados durante o governo petista, porque são direitos que os movimentos sociais reivindicavam há muito tempo. A ameaça de suspensão desses direitos existe. Eu não sei dizer o que está na cabeça do possível governo Temer, mas ameaça existe. E o que me entristece mais é que certamente vai haver reação e protesto por parte da sociedade e dessas milhões de pessoas que foram incluídas num tecido social para fora da marginalidade absoluta, nem foram incluídas em todos os direitos que um cidadão deveria ter, mas saíram da marginalidade absoluta. Sim, vai haver reação, mas e o tamanho da repressão? Qual será? Porque há, pelo menos entre as classes médias, porque é muito fácil falar que seria só uma pequena elite, entre as classes médias, que sempre, na hora H, vão para onde vai a elite, há uma tendência a apoiar, inclusive, repressão violenta contra as reações que eventualmente vão acontecer se houvesse suspensões de direitos. Eu não acho que ninguém vai tirar a Bolsa Família, porque seria muita burrice. Não estou nem dizendo que eles não gostariam de tirar. Talvez tirem, talvez sejam burros o suficiente, mas seria muita burrice. custa muito pouco para o Estado. É mais simbólico de políticas progressistas do que oneroso para o Estado. Mas diminuir vagas nas universidades de novo, mandar os médicos cubanos para casa, o que eles estão fazendo aqui. Não sei se vocês viram, quando começaram a vir os médicos cubanos, uma cena de umas médicas loiras vaiando os negros cubanos. E parece que a quantidade de atendimentos e a diminuição das mortes por descaso, por falta de atendimento médico em cidades mais distantes, em periferias, é gigantesca. É que eu leio os números e depois eu não me lembro. Então, não quero dizer que é um número arbitrário, que pode estar errado. Mas o fato de que tem médicos nesses postos de saúde agora. E só vieram de Cuba, não porque não tem médicos no Brasil, porque os brasileiros não querem ir para lá. E o governo não pode obrigar. Então, uma porção de programas como esse acho que vão acabar, sim. Eu espero que não acabe o ProUni e o regime de cotas. O ProUni é capaz de acabar. É capaz do governo querer de novo, em impostos, o que ele está devolvendo em vagas. Mas não tenho certeza. Eu sou muito ruim para prever futuro. Maria Rita, maior prazer te rever aqui. Pena que seja num péssimo dia, hoje. E a minha pergunta vai na direção do que você vinha falando, não é no sentido de fazer um prognóstico, que é muito difícil nesse quadro, mas o que vários autores têm falado é que a possibilidade do Temer ser aceito é muito pequena. Tendo em vista o programa que ele se apoia, ele tem um apoio baixíssimo na população. E, portanto, os movimentos sociais vão se manifestar contra o Temer, isso está claro, tendo em vista o programa dele, que vai retirar uma série de direitos sociais, trabalhistas, pessoais, inclusive. E, portanto, a alternativa será os militares serem novamente chamados. Quer dizer, estamos diante de um golpe, ninguém tem dúvida que é golpe, mas não é um golpe militar tradicional, é um golpe do judiciário junto com o Congresso. E os militares estão na caserna. Porém, na impossibilidade do Temer governar, dado os movimentos sociais, a resistência dos movimentos sociais, é muito provável que os militares sejam chamados. E, portanto, a gente recomece uma ditadura interrompida. Portanto, todo o processo que a gente estava, e que a Comissão da Verdade, inclusive, aponta para a gente continuar nas conquistas de coisas que a gente não conseguiu nem com a Comissão da Verdade, estão aí os mortos desaparecidos do Araguaia e não sei o quê, que a gente não tocou, os indígenas, os negros e os camponeses, que continuam, que a gente ainda tem que fazer esse trabalho. E, portanto, tudo isso pode ir por água abaixo. A questão fundamental é o seguinte, estamos na iminência não só, o golpe é certo, mas estamos na iminência, golpe e ditadura. E aí, pensar como é que a gente se comporta tendo uma ditadura de novo, que era uma coisa que eu não imaginava mais, que eu teria que, do alto dos meus 63 anos, ter que, de novo, enfrentar uma ditadura. Olha, não sei se vários professores, e eu sou só uma psicanalista, e devem ter vindo gente de ciências sociais, de ciências políticas, historiadores, se eles fazem esse quadro, quem sou eu para dizer que não vai ser assim? Eu só não tenho muita certeza, quando a gente fala dos movimentos sociais, a gente está sempre pensando, os estudantes do MST e a CUT, mas é muito pequeno diante do conservadorismo do Brasil. Eu não sei o que seriam os movimentos sociais. Quer dizer, as passeatas que têm tido, hoje em dia, pró, contra o golpe, elas não são... Elas não tornariam o governo Temer ingovernável, a não ser que haja uma coisa muito mais expressiva. Eu não acho que manifestações do MST, manifestações da CUT e passeatas de estudantes vão pedir militar, vão derrubar o Temer. É só se o Congresso derrubasse o Temer. Eu vejo a população brasileira e as classes médias e muito, talvez, muita gente triste, chateada, mas se até agora, em tudo isso, as movimentações não foram tão expressivas assim, eu não sei se é porque vira o Temer que elas vão ser mais expressivas. Agora era a hora de elas serem expressivas. E não estão sendo. Agora, se eles estão dizendo isso, que isso tornaria o país ingovernável, eu, sinceramente, não acredito. Eu acredito que o Temer vai governar o país. E o que a gente faria diante de um governo militar? A gente iria para a rua e apanhar, ia ser preso, o que a gente já fez. O que mais podemos fazer diante de um governo militar, se viesse um governo militar? Mas, sinceramente, gostaria de ouvir mais argumentos, se outras pessoas quiserem falar mais. Eu não acho que a sociedade brasileira vai derrubar um governo Temer. Sinceramente, como um feeling, olhando as manifestações que houveram até hoje. Porque, se fossem forças o suficiente, impediriam o golpe. Se não impedir o golpe, não vão ser fortes o suficiente para derrubar o Temer. Talvez consigam refrear a sanha reformista dele de tentar cortar direitos conquistados, etc. Mas derrubar... Depois, se você quiser falar um pouco mais quais foram os argumentos, porque eu não estou convencida disso, não. Olá, boa tarde. Você falou bastante, ao longo da sua exposição, em reparação, por mais de uma vez, e para diferentes contextos, tanto para os escravos ou em relação à ditadura. Claro que isso é fundamental do ponto de vista social e econômico, mas você poderia falar um pouco mais da importância para o sujeito, ou para as suas famílias. O que se repara efetivamente, ou se é possível, ou o que a reparação tenta, de que ela se aproxima? Está. Pergunta interessante. Não sei se deu para ouvir, porque, como você não ficou... Ela está perguntando sobre reparação, sobre o que é reparável dos crimes da ditadura, o que isso pode significar para as famílias, etc. Bom, vou ter que pensar agora. Não improvisa, não tinha pensado nisso. A pergunta é muito interessante, mesmo porque reparação também é um conceito da psicanálise. poder fazer alguma reparação de culpas que o sujeito possa ter, por exemplo, não quando são culpas neuróticas, mas quando são culpas. A criança que realmente prejudicou um irmão menor por causa de ciúme, a pessoa que fez alguma coisa e vai para a análise porque não suporta a angústia daquilo, alguém que molestou sexualmente um menor e vai para a análise, a reparação é muito importante. Ela é uma figura jurídica, em muitos sistemas, para pequenos crimes, a possibilidade de reparação é uma possibilidade interessante, quer dizer, em vez de você prender o cara que quebrou a janela do vizinho, estou dando um exemplo bem bobo, você institui uma... A justiça restaurativa institui alguma forma de reparação que ele possa fazer. É muito pouco usado no Brasil, mas é uma forma muito interessante. E no caso da ditadura, veja, a reparação só pode ser simbólica. Na anistia, a lei da anistia instituiu reparação para os familiares dos mortos e desaparecidos, em dinheiro. As pessoas recebem... E dos torturados também. Eu tenho um amigo no Rio que foi torturado, ele comprou um apartamentinho desse tamanho e falou esse apartamento... Eu nunca teria... Ele é um funcionário público. Eu tenho esse apartamentinho que foi a minha anistia, porque eu recebi isso como reparação de tortura, etc. Então, houve reparação em dinheiro. E, às vezes, injusta. Por exemplo, uma pessoa que eu não gosto nem um pouco, que é um colunista da Folha, chamado Carlos Heitor Coni. Ele era um jornalista. Durante um tempo, ele foi afastado por causa da ditadura. Então, ele ficou um tempo sem poder escrever. Ele não ficou preso nem nada. Ele ficou só afastado. E depois voltou. E ele conseguiu, claro, porque ele é jornalista, ganha bem, tem ótimos advogados. Ele conseguiu. Ele e o Ziraldo. Dois picaretas. Conseguiram uma reparação de, tipo, na época, um milhão. Porque eles fizeram o cálculo do tempo que eles ficaram sem trabalhar. Só isso que eles... Então, os salários deles, se eles tivessem trabalhado contínuo, em quanto estariam, e quanto que eles perderam, então, em termos de carreira. E, com esse argumento, eles conseguiram as anistias mais altas. Que muita gente que perdeu família, que perdeu pai, que filho está desaparecido, também teve reparação, mas nada parecido com isso. Na época, eu lembro que o Milor Fernandes, que ficou um homem de esquerda até o fim, ele escreveu, eu pensei que eles estavam militando por consciência política, eu não pensei que eles estavam fazendo investimento na poupança. Porque foi isso. Cada um recebeu, sei lá, estou falando, um milhão, mas na época era muito dinheiro. Foi vergonhoso. Então, tanto tem esses casos, como tem casos de familiares que simplesmente conseguiram algum dinheiro, que entraram pela lei da anistia, mas o filho desaparecido não volta. Então, não é uma reparação possível. E para esses familiares que receberam dinheirinho porque foram torturados, ou porque o filho desapareceu, ou porque morreu, foi entregue num caixão lacrado, etc., caixão lacrado significa foi torturado. Porque aí dizem, não, estava fugindo e foi atropelado, se atirou do décimo andar, vai abrir o caixão lacrado, só que os militares ficavam até o enterro acabar para garantir que não abriram o caixão lacrado, para saber em que condições estava aquele corpo. Então, para essas pessoas, se eles conseguiram, pela lei da anistia, algum dinheiro, quase assim, é o mínimo só para dizer que estão reconhecendo que fizeram algum dano. Mas a única reparação possível seria o Estado brasileiro reconhecer os seus crimes e pedir desculpas. Não traz ninguém de volta, não cura a ferida, mas cria aquele sentimento de bom. Publicamente, aquilo que eu sofri está sendo... Eu tenho um pedido de perdão, um reconhecimento de culpa público. Isso também não houve no Brasil. Essa reparação também não houve. Obrigada pela pergunta. Bom, a pergunta anterior foi sobre reparação e coincidiu aí com o que eu vou fazer, que seria sobre elaboração no presente da situação que nós estamos vivendo. Bom, então, rapidamente, no dia que houve a transmissão pelo Jornal Nacional, da Rede Globo, daquelas conversas telefônicas, entre a presidenta... Levanta um pouco mais a isso. Entre a presidenta e acho que o ex-presidente. Eu lembro que eu cheguei em casa, liguei a televisão e, por acaso, também, fui pego de surpresa com aquilo. Eu fiquei estatelado e comecei a ficar muito nervoso. No outro dia, eu fiquei muito nervoso, tentei elaborar isso. E eu acho que aquele dia foi um marco. Porque nós estamos falando muito do futuro, o que pode vir. Quer dizer, eu quero falar um pouco do momento atual, do que já está acontecendo. Para mim, aquele dia foi um marco na minha vida de cidadão. Já a primeira ruptura com o Estado de Direito. Exatamente. Então, para mim, ali foi já um marco. Então, a minha questão é essa. Na condição de psicanalista, eu sei que existe, não na psicanálise, mas existe uma psicologia da libertação, que foi desenvolvida por um padre espanhol, que foi assassinado na Nicarágua, que se chamava Martim Bairó. E essa psicologia, o foco dela é tratar justamente as situações coletivas de violência. O convívio com as situações coletivas de violência, mais ou menos como nós poderíamos pensar a psicologia social, mas segundo alguns parâmetros diferentes. Então, vou pensar em termos, não dessa psicologia, mas da psicanálise, simbolicamente, como a gente, como poderia ser, ou como o processo de elaboração dessa violência simbólica, e, às vezes, nem tão simbólica assim, que nós nos encontramos. E, para finalizar, vou só contextualizar. No meu caso, eu sou professor dessa universidade. Quer dizer, a universidade trabalha diretamente vinculada ao governo federal, à universidade federal. Então, daí que eu fiquei, nesse dia da reportagem, e no outro dia, tentando elaborar, e ainda eu trabalho com educação, como eu iria me posicionar dali para adiante. O que eu iria falar para os meus alunos, nas minhas aulas, sobre educação, nesse país? Nessas condições. Então, não sei se foi o meu dia Acorda Alice, talvez a gente já... Estamos num processo terrível há muito tempo, mas aquele foi o meu dia do Acorda Alice. Então, essa é a minha questão. É a elaboração. Não uma elaboração depois que o fato se deu, mas como conviver com isso sem se despedaçar, sem se destroçar simbolicamente, e depois também fisicamente, se possível. Olha, eu não sei responder, mas se eu fosse professora, eu não ia estar preocupada com o que eu ia dizer para os meus alunos. Eu acho isso um pouco paternal. Eu ia perguntar o que meus alunos acham. Porque não são alunos de primário. Então, talvez um professor, e certamente você também sabe disso e pensa assim, quer dizer, um professor está numa situação muito boa para mobilizar as mentes e as consciências dos seus alunos, não ter que explicar alguma coisa para os alunos. Porque os alunos são adultos, os alunos estão lendo, estão indignados também. Então, se eu fosse professora, bom, aqui está acontecendo, e você certamente fez isso. Quer dizer, botar os alunos para discutir isso. Não sei se você se lembra, foi muito engraçado. Eu estava em um laboratório médico, na sala de espera, esperando para fazer os exames de rotina, exames de sangue, aquelas coisas, colesterol, que tinha que fazer, no dia em que o Lula foi preso. Não, no dia depois que ele foi solto, porque daí teve aquela coisa do vazamento. Eu não me lembro qual foi a circunstância. Eu sei que eu estava na sala de espera do laboratório Fleury, que é um laboratório que só tem gente rica, o meu plano paga ele, e tinha uma senhora na sala. Uma senhora, começou uma senhora também, ela era um pouco mais formal do que eu. E, por acaso, estava ali, não sei se vocês conhecem, o Hugo Pozzolo é um ator muito bom, de um grupo chamado Paralapatões, que tem em São Paulo. Então, estávamos nós três, o Hugo, eu e ela. E aparece o Lula, no Instituto Lula, fazendo aquele discurso irado que ele fez. Aí é o Lula. Infelizmente, a Dilma não tem essa capacidade. As pessoas vão lá se solidarizar com a Dilma, mas a Dilma não levanta as massas. O Lula levanta. Então, ele foi para o Instituto Lula, correu gente, acho que foi logo depois. Foi preso, foi solto, foi para o Instituto Lula. A Dilma suspendeu a prisão e ele foi para o Instituto Lula. E ele fez aquele discurso dele de... E aquela senhora olhou para nós assim, e já fez aquela cara de... Ela falou, bom, aqui é o laboratório Fleurina, então, aqui, eu estou tranquila, que todo mundo vai concordar comigo que esse cara é um bandido. E olhou para nós com aquele ar irônico, quem diz, olha ele. E eu não respondi para ela, porque eu não queria bater boca com uma pessoa que não ia mudar nada, e virei para o Hugo e disse assim... Porque uma das coisas é que... Uma das acusações é que o Instituto Lula seria uma espécie de palacete com banheiros de mármore. Eu já tive um monte de vezes no Instituto Lula. É um sobrado alugado na Vila Mariana. Então, a única coisa que eu fiz foi falar para o Hugo, você já foi ao Instituto Lula? Ele falou, fui. Eu falei, é um sobradão, um sobrado banal. Podia ser a sua casa, podia ser a minha. Ele falou, é. E a senhora ficou assim. Enfim, mas eu não acho que a gente... Eu acho que a gente vai perder essa jogada, desculpem, assim... Só que a gente vai ter que continuar lutando. Eu acho que agora, sim, não tem muita reversão, não. O Senado já votou, nessa altura não votou? Alguém acompanhou? Está votando? E quanto está? Você está com o negócio... Ah, pensei que você estava consultando. Está bom. Perdemos essa. A um? 15 a um. Gente, lamento. Vamos cantar uma marcha fúnebre. O que a Dilma tem... Eu acho que a Dilma vai cair pelas suas virtudes e não pelos seus defeitos. Não é que ela não tenha defeitos, como todo mundo tem. Não é que esse governo não tenha problemas, como todos têm. Mas a Dilma, ela está fazendo a única coisa que ela sabe fazer, que é resistir. Todo mundo que viu aquela foto, que depois o Globo publicou, da Dilma, mocinha, na prisão, já na audiência dela, na frente do juiz, do delegado, não me lembro. E contando o quanto ela foi torturada, depois ela contou, não é, para o Luiz Nassif, durante a campanha de 2010 ou 2014, eu acho. E a anta, desculpem a palavra, do Aloysio Nunes disse, como é que você quer ser presidente se você conta que você mentiu? Quer dizer, mentir para o tirano é um dever do cidadão. Mentir para o ditador, mentir para o torturador, e o Aloysio Nunes veio cheio de moral, dizer, vocês querem eleger um presidente que mente? Diga. Foi o Agrippino Maia. Agrippino Maia, desculpe. É que somos da mesma corja. Não, está certo. Ele era combatente, mas ele hoje é extrema-direita babante também. Isso é verdade. Eu ia dizer que ironia o Aloysio Nunes, que inclusive também foi preso e torturado, mas você tem toda a razão, Agrippino Maia. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, alguém que tem uma, além da ideologia, evidentemente, mas uma inconsciência tão profunda sobre a diferença entre você ser uma militante presa e mentir, é porque provavelmente ele achava que também a ditadura estava certa e que também não podia mentir para o torturador. Então, ele foi lá acusá-la de mentirosa, porque tanto faz. Ela tinha que chegar lá, entregar a todos os seus companheiros e se arrepender de ter tentado resistir na luta armada contra a ditadura. Então, esse é o quadro. Esse é o quadro. Agora, essa é a população brasileira, porque esses políticos foram eleitos. Nenhum deles deu golpe. O golpe, mesmo esse golpe agora, vem com votação na Câmara dos Deputados, no Senado. Esse é o país. E o Lula, com a verve que ele tem, a única mágoa que eu tenho com o Lula, crítica que eu tenho, mas eu também não sei dizer, é que ele contemporizou muito quando ele estava com a faca e o queijo na mão, quando ele estava com muita popularidade. Ele contemporizou muito. Nunca se sabe, com o tino de negociador, sindicalista do Lula, o que teria acontecido se ele não tivesse contemporizado? Talvez ele já tivesse sido cassado no segundo mandato, em 2007. Não se sabe. Quando começaram as coisas, o Mensalão, não sei o quê, não lembro. Foi em 2003, 2005, exatamente. Nunca se sabe se ele tivesse sido tão bater de frente como a Dilma, se ele também teria durado o que durou. Mas o fato é que ele sabe fazer isso, e ela não sabe. Então, ela está sendo defenestrada por suas virtudes também. E por uma crise econômica, que não foi o governo dela que criou, que vem, que é uma crise do capitalismo, e ninguém diz isso. Imagina, agora vai tudo funcionar. É uma crise do capitalismo. Eu não sou economista, não entendo, mas muitas pessoas já previram. A crise veio de 2008 nos Estados Unidos, na Europa. Demorou para chegar aqui? Lembra que o Lula falava, vai chegar aqui só uma marolinha. porque ele ainda tinha muita lenha para queimar. E chegou aqui. E aí a Dilma vai cair e o Temer vai salvar o Brasil dessa crise. Boa tarde. Na verdade, eu queria falar com você só, mas não vou poder, então vou falar que eu estou à frente de todo mundo. Com a minha pergunta que eu quero fazer. Eu acho que também, você falou que é um problema de classe social, mas eu acho... Primeiro eu queria fazer um comentário. É incrível, para a psicanálise deve ter mudado algumas coisas, porque é incrível como a atmosfera social está nos adoecendo. Como a atmosfera social está nos adoecendo. Assim, muito mais que papai e mamãe ou qualquer coisa desse gênero. Então, eu acho que é o impacto na própria psicanálise, quer dizer, de como isso que a gente está vivendo, eu, às vezes, acordo de madrugada muito aflita. e vou perceber que é uma aflição muito do que está acontecendo. E eu acho que você falou da classe social, mas eu acho que é uma luta de gênero, de primeira grandeza nessa... nessa violência em relação às mulheres. E eu acho que as mulheres estão embarcando nessa luta também. Quer dizer, quando eles falam da... Quando a Dilma tem falado mais no final, não, estou fazendo isso porque eu sou mulher, eu acho que isso é verdade. O fato de ela ser mulher não é uma coisa menor, ou vamos dizer, uma fumaça, ou uma poeira que está despregando de alguma coisa que é mais fundamental. Eu acho que é central o fato de ela ser mulher. Quer dizer, eu acho que é... Tanto que a Veja bota a mulher do Temer. Quer dizer, é um tipo de mulher que está sendo... Está sendo... Desacatada, ofendida, insultada. Por tudo que ela viveu, inclusive por ela ter sido oposto, o seu próprio corpo, porque o corpo da mulher é um lugar de luta e de guerra. Então, quer dizer, o corpo dela serviu para a guerra. Então, eu acho muito duro e acho que a questão feminina está no centro dessa batalha. E tem uma coisa que eu queria, na verdade, um pequeno detalhe que eu não consegui pensar, e que talvez eu ouvi o discurso da Marta Suplicy falando sim. Eu fiquei impressionada. Como essa mulher... Quer dizer, o percurso dessa mulher. Você falou da Danusa Leão. Eu acho da Marta Suplicy infinitamente pior. Quer dizer, o que ela fez. Como a gente mandou e-mail para a caixa postal dela, falando... Você voltou. Fomos nós que te pusemos lá. Você tem alguma dica, assim, psicanálise, para dar em relação a Marta Suplicy? Olha... Olha, primeiro, sobre a edição, duas perguntas muito interessantes sobre a Dilma. Eu acho que o meu pensamento ainda é o materialismo dialético. O que está derrubando a Dilma é a luta de classe. Mas ela ser mulher fragiliza ela, sem dúvida nenhuma, pelo lado da ideologia. Quer dizer, o que está derrubando a Dilma é uma questão econômica. Vão entrar outros grupos no poder, vão mexer, vão privilegiar outros grupos. Se ela fosse mulher e fizesse a jogada desses caras, ela não ia ser derrubada. Agora, claro que ela fica... Concordo totalmente com você. Ela fica fragilizada por ser mulher. Ela fica vulnerável a... Claro, e os ataques sexistas. Quer dizer, alguém que fala, sua vaca, essa vaca. As pessoas falam isso. Vaca, aliás, é um bicho bem legal. Dá leite para a gente, dá um monte de bezerrinho. Mas na hora de xingar, a mulher é vaca. Não entendo muito bem. Eu não me ofenderia, porque eu gosto de vaca. Mas eles falam como um insulto. Há uma alusão ao sexual, mas eu também não tenho nenhuma questão se me chamarem de puta. Eu só não gosto de receber. mas liberdade sexual é bom. Então, tem uma porção de xingamentos que são engraçados, porque elas dizem, eles dizem de um sexismo, sim, eles dizem de um preconceito, evidentemente, contra certas mulheres, não contra as recatadas e do lar. Recatadas e dólar, como diz alguém. A questão não é do lar, é dólar, da Marcela Temer. Mas xingamento sexual, nós mulheres, estou aqui pegando um atalho, não tem a ver com a gente, devíamos responder com por que você acha que isso nos ofende. Porque nós não temos medo de sexo, e vocês têm. É a única coisa que se pode responder para um homem que vem xingar uma mulher de alguma coisa alusiva à sua liberdade sexual, ao seu corpo sexuado. A única coisa que pode responder para você é ruim sexo, porque para mim não me importa a mínima de ser chamada de vaca. Um bicho legal que se tem algum... Não é que eu me importo com a intenção de quem chamou, eu não estou dizendo que não é insultoso. Mas eu acho que nós temos que começar a desconstruir em grupo, em massa, os xingamentos sexuais. Temos que começar a desconstruir. E não a dizer, não me toquem, não falem isso. Inclusive, um pouco desse novo hiper pudor com o próprio corpo de umas jovens feministas não tem nada a ver com a minha geração feminista. A minha geração feminista é, como disse uma menina lá que saiu de... saiu vestida de puta, meu corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Não tem nada a ver com isso de me tocou, é assédio, vou chamar a polícia. Que é uma coisa que eu até posso entender como é que está, se nos campos está havendo muito estupro, eu não sei, mas eu acho que as mulheres têm que ter uma atitude muito mais destemida e muito menos envergonhada em relação a todas as alusões sexuais. É a única coisa que pode desmanchar esse tipo de insulto. É dizer, tá, sou sim. Isso não me ofende. Isso não me ofende. Se você acha ofensivo, é porque você não gosta de mulher, é porque você não gosta de sexo, é porque você tem problemas. É o único jeito de a gente desmanchar. Agora, claro, a Dilma, por ser mulher, está mais vulnerável, sem dúvida nenhuma, mas ela está mais sujeita a essa onda moral que a sociedade embarca. O impeachment é político. Eu não tenho dúvida nenhuma que o impeachment é político, e é a luta de classes mesmo. É a volta do cipó de heroeira no mau sentido, não aquela que a gente esperava nos anos 60. Eles querem retomar seus privilégios. E olha que eles perderam muito poucos. Muito poucos. Mas querem retomar. Enfim. A Marta, eu não vou xingar, porque teria que ser um xingamento sexista. Não. Eu vou xingar ela de quê? De obscurantista, que é uma palavra que serve igual para os dois gêneros. Isso é obscurantismo puro. Agora, dizem, em São Paulo, esse cara com quem ela é casada, que é diretor do Jockey, ou, sei lá, presidente do Jockey, que é um corrupto, que tira uma puta grana, ela vira uma perua, e acho que na ciumeira também de não ter sido reeleita aqui em São Paulo, de não ter se colocado na política, de não ter sido ela a candidata a presidente pelo PT em vez da Dilma. Eu acho que aí tem uma coisa mesquinha que homens e mulheres têm. É muito chato quando a gente vê uma mulher se dirigir a outra mulher e trair. Ela já tinha saído do PT, ela já tinha virado PMDBista. porque ela não foi a candidata à prefeita de São Paulo. Não é porque ela está discordando do PT. Por um motivo narcísico. Ah, não me escolheram? Escolheram o Haddad? Saiu do PT. Foi para o PMDB que, na época, ainda não era uma vergonha de partido. Era, mas a gente não sabia, estava escondida a coisa. Agora ela está com o partido dela. Só falta ela, da próxima vez, casa com o Cunha. Felizmente, ele está por baixo. Mas é horrível, é horrível. Não tem muito o que dizer, além de... É uma decepção enorme. Eu votei nela, fiz campanha. Nossa, eu não era amiga da Marta porque ela é muito rica e eu não gosto de ambientes de milionários. Juro por Deus. Não gosto. Não é preconceito nem nada. Acho chato. Então, nunca fui amiga dela. Mas ela fez um grupo para discutir televisão quando era deputada, para discutir o nível da televisão brasileira, para discutir no Congresso, não para censurar, para tentar fazer leis, para forçar. Durante muitos anos durou esse grupo. Foi muito bacana. Então, ela... Realmente, ela mudou. Ela mudou do pior jeito que muitas pessoas mudam no decorrer da vida. Pessoal, alguma outra questão? Eu gostaria de saber se você faz alguma leitura para tentar compreender esse fenômeno que é o Bolsonaro com o seu discurso de ódio. E essa ressonância enorme entre os jovens. Eu não consigo entender de onde vem tanto ódio com essa juventude criada com bastante sucrilhos no prato. Eu não sei de onde vem tanto ódio. Eu queria que você falasse um pouco em termos psicológicos e, se possível, a articulação com o social, que não tem como fugir. Apesar de eu ser psicanalista, como o tema aqui era sobre a questão social, etc., é muito difícil para uma analista fazer análise psicológica fora do consultório. A gente pode chutar, mas daí é chute. Então, eu acho que o que eu vou dizer é um pouco de uma observadora da cultura, como vocês também são. Eu sou mais velha, escrevo há mais tempo, mas não tem, assim, uma autoridade de uma análise psicológica. Acho que o Bolsonaro representa alguma coisa que nunca deixou de existir no Brasil, que é uma direita obscurantista que apoia a ditadura, que apoia a tortura. Nunca deixou de existir. Talvez a gente tenha que tentar pensar, e aí eu espero que, talvez você possa me dizer alguma coisa também, eu não sei dar conta disso sozinha, é como que, enquanto as políticas do PT estavam se beneficiando também da onda do crescimento econômico, e o que os pobres ganharam durante os tempos de PT com os programas sociais não é a unha do dedão do pé do que os ruralistas ganharam, por exemplo. Não é nada que os pobres ganharam diante da acumulação não foi mexida. Quer dizer, o Brasil continuou desigual, a diferença entre os mais ricos e os mais pobres continuou gigantesca e escandalosa. A desigualdade brasileira e o Brasil é um dos últimos países lá na escala de... E, no entanto, por isso que eu comecei falando da escravidão, da cultura longa nesse país de se acomodar com a injustiça social e de achar e fechar os olhos e ter um certo cinismo para dizer que é assim mesmo. Então, o pouco que se mexeu nisso, e que agora talvez se tente reverter, parece escandaloso, parece que aqui teve uma... Fidel Castro aqui, entendeu? Que teve uma revolução comunista, quando teve apenas um programa reformista tímido, que foi o que esse Congresso pôde aprovar, tímido. Então, o fenômeno Bolsonaro é o retorno do reprimido. Quer dizer, é alguém que nunca escondeu quem ele era, mas estava lá, meio sem voz, mas estava eleito. Não é o primeiro mandato dele, não é o primeiro mandato dele. Quer dizer, ele representa uma parcela da população brasileira que é a favor de repressão, que é a favor de tortura, que é a favor de matar a pobre. Não é pena de morte legal. Não precisa legalizar a pena de morte. Ela já existe. Você mata os caras na cadeia. Depois fala que foi facção rival. Já existe pena de morte no Brasil. Esse que é o problema. O Bolsonaro só quer, talvez, legalizar. Não vai fazer muita diferença, porque vão ser os mesmos que vão continuar morrendo. talvez, pelo menos, tenham direito a julgamento. De repente, talvez, até melhore um pouquinho. Não estou sendo maldosa, mas o jeito como os pobres são exterminados, se a pena de morte virasse lei, talvez diminuísse o extermínio. Então, ele representa esse Brasil profundo que nunca se mexeu, que nunca saiu do lugar. Tudo bem, toda a sociedade tem isso. O que são a América profunda? Aqueles caras que têm arma debaixo do colchão e que estão prontos para matar se vem um negro de noite atravessando a cerca deles e depois vão se justificar e vão se livrar da condenação. Quer dizer, não é só o Brasil que é assim, mas o Brasil não condenou seus torturadores. A Argentina hoje é mais progressista, o Uruguai hoje é mais progressista, o Chile, que é um país bem aburguesado, hoje é mais progressista que o Brasil, porque aqui terminou em pizza. Isso permite os bolsonaros. Talvez se tivesse tido prisão para os torturadores, o Bolsonaro não tinha cara de falar as coisas que ele fala. Mas não teve. Então, fica por isso mesmo. Pessoal, estamos encerrando. Você quer fazer uma pergunta? Eu só queria fazer um convite. Eu sou do Levante Popular da Juventude e, nesse final de semana, nós vamos ter o nosso primeiro acampamento regional, onde vamos ter cidades como Ribeirão, Arara, Sorocaba, todos aqui em São Carlos. vai ser um espaço de formação, onde a gente vai discutir o golpe e o que a juventude precisa fazer para se mobilizar, para lutar contra isso. E, entre outros espaços, como as oficinas, vão ser dos dias 13 a 15. Mais informações a gente tem no Facebook. Não, diz onde? Diz onde? Vai ser aqui. Aqui na universidade? Não, no espaço na cidade. Todo mundo conhece esse espaço. Não, é porque as informações a gente tem no site. Qual que é o site? Não, mas fala, fala, já que você está aqui, fala onde é o espaço. Eu não sei o lugar certo. Desculpe. Por isso que ela fala. Mas, para as informações... Eu não queria te encostar na parede. Desculpe, mas sem querer. Não, não, tudo bem, tudo bem. A página é Levante Popular da Juventude São Carlos, vocês podem procurar, tem um evento também, primeiro acampamento regional. Obrigada. Obrigada. Isso foi interessante, pena que você não falou antes, porque um dos fenômenos novos, importantíssimos no Brasil, hoje, é o Levante Popular da Juventude. Então, palmas para o Levante Popular da Juventude. Porque não tem muita coisa parecida com essa. Não tem. Bom, pessoal, então, nós encerramos aqui. Eu queria agradecer demais a presença de todos vocês. Também. E queria, sobretudo, agradecer mais uma vez, Margarida, a sua presença. Eu te agradeço muito. Eu sei que sua agenda é muito complicada e que foi muito difícil, mas, enfim, acho que eu também insisti muito por isso. E na hora que a gente chega, antes de vir parece difícil. Quando a gente chega, é ótimo. Debater num grupo assim, num ambiente assim, é muito bom. Eu te agradeço muito também. E eu só queria... A nossa programação cultural aqui da Feira do Livro continua. Agora, às 18 horas, tem um sarau literário no Auditório 2 da Biblioteca Comunitária. E amanhã, às 14 horas, também no Auditório 2 da Biblioteca Comunitária, tem a palestra cujo título é Ninguém Nasce Escritor, que vai ser profeida pelo Antônio Faes, que é um incentivo, vamos dizer, às pessoas, aos jovens, se lançarem ao ofício de escrever. É, e também a escrita científica e acadêmica. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada pelo debate, gente. Valeu. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.